O lugar é belo, o nome já diz recanto Vale do Rio Claro, você nota que é rústico, tem aquela paisagem bucórica, você ainda consegue encontrar alguém na janela, não sei o que ela está fazendo ali, a gente está preparando a sobremesa, é assim, o recanto Vale do Rio Claro. Vamos lá para dentro no salão e ver o que a cozinha daqui reserva para a gente. Olha que maravilha, imagina você no sábado, no domingo trazer a sua família e poder ainda apreciar um chafarizinho desse aqui, que delícia, não é? Boa tarde, dona Zanamar. Boa tarde. Me disseram que o seu restaurante é muito bom. Muito obrigada. Inclusive me disseram também que o peixe daqui é fantástico. É o peixe na telha, é feito com filé do pintado, temos outros pratos também, né? Nós vamos fazer um especial do preparo da cozinha caipira, né? Cozinha caipira com a dona Zanamar, nós vamos mostrar no prato de talheres os segredos da dona Zanamar para os pratinhos caipira. O que a senhora vai preparar no prato de talheres para a gente, dona Zanamar? Eu vou preparar o peixe na telha, que é a minha especialidade, né? E foi eu mesmo que criei esse peixe. Delicioso. Agora eu vou provar a famosa salada de guariroba da dona Zanamar, porque também não sou de ferro, né? Esse trocinho, essa salada da guariroba, é meio amargo. Mas vamos ver. Tchau, tchau.